Tá aí, canal Outra Liga, pela primeira vez entrevistando um jogador brasileiro na Guiana. Algo que parece diferente, tudo tão do lado do Brasil, mas é raro, né? Você é o único brasileiro jogando no futebol da Guiana, Gabriel Tizeu. Seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês aí do canal Outra Liga, né? E respondendo a sua pergunta, sim, eu sou o único jogador brasileiro jogando aqui na Liga da Guiana. Uma coisa diferente para o futebol daqui, mas estou encarando essa oportunidade aí para alcançar voos maiores no mundo do futebol. Sim, e aqui no canal tem duas coisas bem interessantes. Já falei com o ex-treinador da Guiana, faz três anos, que era o Márcio Máximo, contava um pouco da realidade do futebol. Em G3 tem muito caro no Suriname. No Suriname, assim como aí, ficou muito tempo sem futebol por causa da pandemia. Mas, diferentemente da Guiana, tem bastante brasileiro no Suriname. E eu já te faço aquela pergunta que deve ser meio óbvia para ti. Como é que você chega na Guiana? Porque ser o único brasileiro aí é inusitado, né? A minha chegada aqui foi uma coisa diferente, né? Como eu vou falar para você, que torcedores, quando ficou sabendo que teria jogador brasileiro jogando na Liga aqui, eles ficaram animados, vão assistir os jogos. E me tratam super bem. Não falo fluente o inglês, mas entendo o básico, né? Mas, graças a Deus, o tratamento aqui foi tranquilo. As coisas estão no caminho certo, graças a Deus. E agarrar aí com toda a força aí para dar tudo certo no final. Mas como é que dá essa transferência? Porque você estava no futebol capixaba, né? Porque depois a gente até falou do teu começo, mas... Futebol capixaba da Guiana não é óbvio, né? É... Aqui é um futebol diferente do futebol brasileiro. Aqui o futebol é muita força física. É muito correr, muito forte a... Como que eu vou falar para você? Em questão do futebol aqui, eles exigem muito da forma física, né? Então, eu estou fazendo essa transferência, estou tentando igualar essa força que eles têm, o tanto de... Em questão de correr, de intensidade. Porque se eu conseguir igualar nessa questão, eu sei que, tecnicamente e mentalmente, eu vou me sobressair. É engraçado, né? Porque você tem outros países que o pessoal conhece mais aqui no Brasil, pertinho, mas aí joga o campeonato que é da CONCACAF e, de fato, é outro futebol, né? Tem muita influência mais de caras maiores, mais fortes aí, desde o Caribe e de outras áreas, e o futebol é realmente totalmente diferente, né? Realmente, é. E em questão dessa questão da CONCACAF, é bom, né? Porque o campeão ganha uma vaga para uma competição da FIFA, né? E, querendo ou não, é uma competição muito visível que pode dar muitas outras oportunidades aí no mundo futebol. É, exatamente nesse ano, que eu costumo dizer que o canal dá sorte, e eu digo que a sorte também é meio selecionada, que eu tento achar as pessoas que eu acho que vão ter um caminho legal. Teve o caso de gente aí no Suriname que foi campeão da regional do Caribe, depois tem outra regional da CONCACAF, para aí sim disputar Champions, que é equivalente a Libertadores, e jogou a Libertadores aí da CONCACAF e tudo, teve uma puta visibilidade, o que mostra que é possível por caminhos que o pessoal pouco conhece, né? É, na real mesmo, acho que o pessoal do Brasil deve conhecer muito pouco o futebol nessa parte aqui, né? Nessa região, de Guiana, de Suriname. Como que eu vou falar para você? Poucas pessoas tentam estudar esses países mais pequenos, né? Mas, se você pegar uma equipe boa e uma barca legal de conseguir ficar campeão, as portas podem começar a se abrir bastante. Sim, o que ser campeão não é fácil, hein? Que nem no Suriname, entrei o que tem cara do Robin Hood, mas tem time lá que é o Inter, tem outros que se dão trabalho. Aí, pelo que eu estou vendo, tem o teu time e tem o atual campeão, né? Como é que está esse momento aí nesse futebol? O campeonato aqui é pontos corridos, né? São nove jogos no primeiro turno e nove jogos no segundo turno, não tem mata-mata, então, quem acabar com mais pontos nas 18 partidas se consagra campeão. E, no andar da carruagem que está o campeonato aqui, provavelmente, dos dez times, entre três e quatro times brigam pelo título. A nossa equipe, estamos com sete jogos e sete vitórias no campeonato, ainda estamos invictos, né? Mas estamos em segundo colocado por questão de salto de gols. O atual campeão, o Defense, que está em primeiro também esse ano, ainda não jogamos contra eles, é a última partida do primeiro turno, que vai decidir aí, mais ou menos, já um caminho aí a essa primeira colocação aí do campeonato. E os outros dois times também estão bem no campeonato, então, é um campeonato que tem equipe esportes, mas num futebol diferente, né? E aí, por ser diferente, você está jogando em posição diferente, que eu vi que o teu histórico é meio à direita, meio ofensivo aqui, aí você está em outra função ou não? É, no Brasil eu sempre joguei de capis a dez, de meia esquerda. Só que, ao passar do tempo, alguns treinadores viam a qualidade no meu passe, em chute de fora da área, e nisso eu ajudei, né, um treinador meu, quando eu estava no 15, em 2021, o Jean Rodrigues, ele foi até agora com o Vulto Paranguense, ele conseguiu a vaga para a elite aí do futebol paulista. E ele conversou comigo e perguntou se eu não queria ajudar ele nessa posição, porque ele achava que eu tinha um bom passe para a saída de jogo. E nisso, depois dessa etapa, eu joguei sempre de meia direita, segundo volante, saí do 15 e fui para o Rio Branco também, joguei a maior parte do campeonato de segundo volante, fiz alguns jogos também como camisa 10. E aqui eu cheguei como camisa 10 mesmo, estou jogando de meia esquerda, segundo atacante, mais próximo aí do gol, e graças a Deus aí está dando tudo certo. É, porque assim, eu assumo que eu nunca vi jogo do campeonato goiano, já vi da seleção. Se for parecido com, por exemplo, o Suriname, é difícil jogar no meio, cara. Realmente o jogo é corrido, os caras batem, é forte, eu imaginava que de repente você jogasse de nove, ou de extremo, de ponto. É, na real mesmo, o futebol aqui, como eu falei para você aqui, é muito contato físico, é difícil você jogar de 10 ali, cara. É, porque chega e já apanha, já, né? Ah, tomou umas pancadas legais no meio do jogo aí, o pessoal aqui chega um pouco mais forte, os juízes não é de ficar dando qualquer falta, então jogar, eu tento a maior parte não pegar muito bola, de posta para o volante, para o zagueiro, porque você sabe que a pancada vai vir, então você tenta abrir uma... Não sabe como, mas ela vem, né? Tentar abrir mais um time de passe, tentar dominar ele, a bola meio de lado já, para ir em progressão, para tentar deblar o cara em poucos toques aí, que não dá para ficar segurando muito a bola, não. Agora, eu vi que o teu rival, ele é da capital, e você fala de defensa, ele é da força aérea, ele é do governo, o time do teu adversário? É, em questão a isso, não sei te informar, é da capital esse time, eu vi, mas em questão isso da força aérea, eu não sei, porque eu sei que tem um time também que chama polícia, também não sei se é um time que é patrocinado alguma coisa da polícia daqui de Guiana, né? Mas isso eu não consigo te informar. O teu não tem nada a ver, né? O teu não é da capital também, né? É, o meu time fica numa cidade do lado, fica mais ou é, fica uns 30, 40 minutos da capital. Ou seja, Georgetown, que é a capital, não é tão grande, você deve morar em um lugar bem tranquilo aí, na Guiana, no fim das contas, né? Ah, a moradia aqui é tranquila, é um país simples, mas com um povo, com uma tradição, não que seja diferente do Brasil, mas eles gostam muito de festas, de eventos, em questão a isso daí, então eles são um povo que acolhem muito bem. O pessoal olha você, eu na rua, né? E já sabe que eu sou de fora de Guiana, e isso nunca impediu deles tentarem conversar comigo. Chego no campo, a maioria das pessoas depois, antes e depois do jogo, me cumprimentam, vêm falar comigo. Então, é um pessoal muito acolhedor, né? Mas com um país pequeno e simples. É, um país pequeno, simples, que não chamava atenção, mas que esse ano, por causa de petróleo, tudo que está acontecendo, está chamando bastante atenção, né? É, realmente, eu vi essa notícia, né? E virou um dos países mais rígicos da América do Sul, né? Ah, sim, é, porque está jorrando petróleo aos montes. Mas acho que na capital tem muito estrangeiro. Onde você está, tem muito também, ou não? É, onde eu estou, onde eu estou aqui, menos que na capital. A cidade que eu estou aqui é bastante religiosa, então, em questão de comida, também é um pouco diferente da do Brasil. Na capital, já não. Na capital, já, já, a comida já é mais, mais parecido, né? Comem carne, comem arroz, é, todas essas questões. Aqui, onde eu estou aqui, é muito difícil achar a carne, assim, em questão dessas coisas, por causa de religião. Olha, e nem é tão longe da capital, né? Que nem você falou, né? Isso, é, que isso é coisa de 30 quilômetros da capital. Nossa, curioso, né? Porque a gente já sabe tão pouco do país, ainda tem características, assim, tipo, é, bem curioso que... Como é que foi a tua adaptação aí? Porque depois a gente fala do Brasil um pouco, eu estou empolgado um pouco daí, mas foi tranquilo? Está sendo tranquilo essa adaptação, além do idioma, obviamente? Está sendo tranquilo, porque é, igual eu falei para você, eu fui bem acolhido, né? É, às vezes, é muito mais acolhido aqui dentro do clube do que quando você vai para o clube próprio dentro do Brasil, né? Acho que para ele ser diferente, ter um brasileiro no time, então, acho que eles fazem de tudo para manter um clima legal, né? Agradável e não me deixam faltar nada, está tudo tranquilo, a casa, a moradia, a alimentação, tudo certinho, tudo regrado. É, acho que até pelo fato de você não estar na cidade principal, você acaba te chamando mais atenção até, né? É, na verdade, nessa parte dessa cidade, a cidade que eu estou aqui, dificilmente você vê, tipo, brasileiros andando na rua, né? Então, o pessoal já... de olhar já sabe, sim, que é de fora aí do... de fora de Guiana e o pessoal gosta bastante. Que interessante, porque assim como o teu caso no Brasil, eu achei bem interessante, a gente falando fora do ar, que você fez uma carreira praticamente toda na tua própria cidade, que é algo muito raro no Brasil, né? É, é... desde o meu... do meu... joguei no 15 a primeira vez, né? No 15 de Jaú, com nove anos, no sub-11, né? No futebol da base. E... a partir daí, eu joguei no... no 15 também, sub-15. Joguei no... aí depois do sub-15, eu também joguei sub-15 no Mato Grosso. Ah, não sabia. Aí do... do Mato Grosso, eu voltei para o 15 novamente, joguei o campeonato sub-17, joguei o campeonato sub-20, no mesmo ano que eu fiquei campeão sub-20, segunda divisão do Paulista. e também depois joguei o sub-20 em 2019, que também ficamos campeão sub-20 da segunda divisão. Então, com o 15 de Jaú, eu tenho dois títulos no sub-20 da segunda divisão. E aí, a partir daí, eu também segui minha carreira profissional três anos no sub-20 de Jaú e só daí que eu... que eu parti para... para outros áreas. o 15 de Jaú, ele ficou sem atividade no profissional, então, mas nas bases ele estava funcionando normalmente? Isso, na base, todos os anos, disputavam o Paulista, né, o sub-15, o sub-17 é a primeira divisão, mas é regional, então, você pega times de perto de Jaú, né, e no sub-20, como a equipe estava na Bezinha, mesmo sendo campeão, a gente não teve direito a vaga para a primeira divisão do campeonato Paulista do sub-20 da primeira divisão, então, eu joguei os dois campeonatos sub-20 Paulista e fui campeão dos dois da segunda divisão. Ah, tá, mas a Bezinha, você chegou a jogar também, então, depois? Joguei, joguei a Bezinha dois anos, pelo 15, né, em 2021, a gente fez uma ótima campanha na primeira fase, passando com sobra e entre os primeiros colocados na classificação geral, mas só que chegou no mata-mata, a gente, por erros, perdemos para o Rossi. Ah, cara, mata-mata é complicado, né, os caras reforçam, um jogo ou outro, todo mundo está morrendo de vontade de jogar, é complicado, né? É, porque na competição a gente pegou o Rossi na primeira fase também, né, os dois jogos, ganhamos o primeiro de fora de casa, de 1x0 com um gol de falta, e o segundo jogo foi 0x0, então, as equipes já iam se estudando, né, e aconteceu na classificação geral, nas oitavas de final, pegar eles, né, e aí perdemos o jogo de 1x0 e caímos fora. e o Rossi até, o Rossi subiu para a 4, né, se eu não estou falando besteira, né? É, o Rossi está na Série A4 agora, sim, né, porque agora aumentou uma divisão aí no Campeonato Paulista, agora, agora são 5 divisões, né, e o 15 já... O 15 também subiu, só não chegou à fase final, né? Só não chegou a classificar, né, no fim das contas, a fase final ele foi, né? Né, o 15 está disputando agora o último jogo para subir para a Série A3, está na semifinal. Ah, é verdade, é contra o Rio Branco, né, até estava falando com o menino do Rio Branco agora, é. O Rio Branco e a Americana, ele passou o primeiro de 1x1, e agora o jogo lá no Zezinho Magalhães, lá, é... para ver quem que vai subir para a Série A3 aí. Pô, para quem é da cidade, vive há tanto tempo, que não é teu caso, como é que é ver o time voltar assim? Porque você chegou a viver essa volta, né, mas é time que já teve na 1 Paulista durante um bom tempo, né? É, é... Meus avós, meus pais, sempre falam da história do 15, né, que todo torcedor que tem um pouco mais de idade conhece o 15 de Jaú é na elite, né? Eu tenho mais idade, às vezes não parece, mas eu lembro do 15 na primeira. É... É história, né? A gente procura estudar, você também estuda, então, o 15 de Jaú tem uma grande história aí no futebol nacional, né? Jogando contra a Corinthians, contra a Flamengo, contra equipes muito grandes, né? Só que, infelizmente, eu acho que mais ou menos dois mil pra cá foi dando errado, foi caindo e hoje tá aí tentando ascensão aí de novo pra elite do futebol, né? É, porque você me falava que depois dessa fase você chega pro Rio Branco, super tradicional no Espírito Santo, fez a última temporada lá, o time virou safra, acabou tendo um monte de mudança, é... Mas, você já procurava sair do Brasil de alguma forma, né? É, no futebol do Brasil eu joguei em clubes realmente que tem histórias muito boas, né? Como o 15 de Jaú, como o Rio Branco do Espírito Santo, tem uma torcida gigante lá, não sei se você chegou a ver o jogo da final lá, alguma publicação, que ali é fora do normal. Eu sim, porque eu tava pra entrevistar o treinador do rival que virou treinador do Rio Branco depois, né? Então, tava compondo aquele momento de ressuscitar o Rio Branco, né? O pessoal tava empolgado, né? Uma coisa fora do normal e é um clube que tem 38 títulos nacionais, estaduais, né? Estaduais. então é o maior clube que tem no Espírito Santo e é muito legal ver também tanto o 15 como o Rio Branco aí nesses clubes que eu passei profissionalmente e fico muito feliz aí nessa nessa ascensão, né? E que dê tudo certo aí que eles continuem aí crescendo cada vez mais porque a gente sabe que é clubes que tem muita história e que pode aí voltar na elite do futebol brasileiro. Sim, mas aí você chega num lugar que a liga é super nova quer dizer, comparado com o Brasil, enfim. O clube é até bastante novo também. Futebol é o esporte mais popular daí, no fim das contas? Tem o futebol que é mais conhecido aqui é o futebol, né? E também eles gostam muito do cricket aqui. Caramba! É bem britânica a influência mesmo do negócio, né? Porque ninguém joga cricket no Brasil que eu saiba, né? É, porque eles conseguiram a... Como que é a palavra? Não sei se é independência, alguma coisa... É emancipação, né? No final das contas, né? Há muito pouco tempo aqui. Eles foram... Muitos países vieram fazer aqui em questão de língua muitas coisas, né? Então, agora é... Aqui é tudo muito diferente do Brasil. Aqui é realmente igual os lugares da Inglaterra. Os carros andam pela esquerda, não pela direita. Não, não sabia. E você vê o pessoal jogando cricket na rua, no fim das contas, mesmo assim? É... Praticamente jogam num campo no campo, assim, de futebol, né? Mas é... É dividida a tensão ou ainda é um esporte que, de repente, é mais popular que o futebol, no fim das contas. É... Eles gostam bastante do cricket. Eles gostam realmente bastante. É... Então, acho que deve estar lado a lado aí junto com o futebol. Interessante, né? Porque eu não sei. Pelo menos futebol disputa algo continental. Aí cricket não deve ter nada continental, né? É... Deve ser coisa do país aqui mesmo e de... Das manias, né? Que o povo tem aqui. Porque, pô... Se chega uma realidade, então, que joga um esporte totalmente diferente. Na tua cidade, que nem você falou, não tem muita carne. O que mais é tão diferente aí? Porque, às vezes, só a própria capital já seria bem diferente pra galera aqui, embora esteja perto. Mas você tá numa cidade mais diferente que a capital, né? É... Como que eu vou poder falar pra você, hein? Que a capital, eu sei que, tipo, na capital são muitos brasileiros mesmo. Embora a gente não tenha nem um milhão de habitantes, a capital. A gente tem meio milhão, uma coisa assim, né? Não é tão grande assim. Eu tô em São Paulo. Pra quem tá em São Paulo, Goiânia é pequenininha, né? Real. Aqui, eu acho que o país inteiro deve ter um milhão de habitantes. Deve chegar a isso, mais ou menos. Então, é... É uma tradição totalmente diferente. É... Que eu... Que eu tô encarando aí, né? Mas foi por... Foi pela oportunidade. Foi pra tentar coisas novas e... Acreditei no... No trabalho que eles me ofereceram. É... Nas coisas que eles me falaram. E... Estamos aí. Se a gente conseguir se sagrar campeão aí do... Da competição, eu sei que pode abrir muitas portas, tanto aqui pra perto como pra outros países também de mais longe, né? Ah, eu não nego. Eu sempre torço pros brasileiros e quando é o único, que nem teu caso, não tem como não torcer porque até abre porta pra outros brasileiros no Finanço Conta, né? Então... Você talvez não perceba, mas tá carregando um peso relativamente grande aí, né? É, na verdade, eu... Penso muito nisso, né? E tento me manter... Me manter o melhor possível. É... Porque eu sei que... Eu estou aqui... Não sei se a palavra correta é pra revolucionar o futebol. Né? Porque meu futebol é totalmente diferente com o futebol daqui, né? E ele... Muitas vezes eles não vão adaptar ao meu estilo de jogo. Eu... Ah, muito bom. Muito bom. É... É... Só que o meu time, como tem... É... Atualmente, na última convocação aí pra campeonato da FIFA aí da seleção deles, meu time tem seis jogadores na seleção. Ah, não sabia. Meu time tem seis jogadores. Três começaram como titulares e três começaram como reserva. Mas então... Tem um estrangeiro no teu time também, além de você? Ou não? Tem... Mas dois estrangeiros. Até que não é tanto. Mas que curioso, tinha cara da seleção no banco, então? É... É... Se você for juntar, né? Porque tem jogadores que da seleção da Guiana que jogam fora, né? Tem alguns que jogam no... Não sei se tem no Suriname, mas eu sei que tem nos Estados Unidos. Eu sei que tem em outros lugares. Então, se você for contar para o futebol daqui, seis jogadores da seleção, não importa se é titular ou reserva. No mesmo time. Ah, cara, reserva da seleção, não reserva no teu time, né? É... Seis jogadores da seleção estão no meu time. Ah, não, não, mas diga. O que você falou três era reserva. Reserva no teu time ou na seleção? Não, três reserva na seleção. Ah, tá. Que susto. Eu falei assim, caramba, treinador tá louco. Aí tem três caras da seleção no teu banco. Aí ele falou, peraí. Três jogadores titulares na seleção e três que começou como reserva. Mas se for juntar mesmo, né? Todo mundo. Aí agora comigo que tô aqui. Então, o meu time em questão de qualidade técnica é um pouco diferente dos outros times. Por isso, como eu te falei, poucos times conseguem bater de frente com o nosso time aqui. Porque também até o treinador também é estrangeiro, né? Da Jamaica. e ele gosta também bastante do do toque de bola, da posse de bola. Não muito igual aos brasileiros e aos futebols da elite mesmo, né? Europeia. Mas o meu time tem uma questão diferente que eu me adaptei mais rápido. e acaba viajando muito no futebol daí, eu não tenho nem ideia. O campeonato aqui são em dois campos, mas só que os dois campos ficam na capital. Ah, menos mal, né? Porque a população é pequena, mas o país não é pequeno, não. É um estado grande do Brasil, seria, praticamente, né? Tem, se a gente pega ali, claro que não vamos falar grande, né? Mas tem bastante espaço para crescer e com essa, com esse ganho aí das questões econômicas aí que se a questão da presidência ou a questão das coisas for tudo certinho, tenho certeza que esse país aqui pode ser um dos países a mais crescer aí na América do Sul em alguns anos aí. Ah, tem a posição geográfica, né? Perto do Panamá, tudo estratégico, tudo, tipo, o petróleo nasceu no lugar certo. É, aqui eles acharam a fonte do ouro, né? Sim, o dinheiro está brotando do chão, que bom que você está por aí. Então, o teu time não joga na tua cidade, ele joga na capital, no fim das contas. Joga na capital, os dois campos são na capital e dois campos com a grama a maior parte se impede. Curioso, né? Mas porque chove muito é o que os caras estão acostumados no sintético. E é um clima que é muito quente, dificilmente chove, é muito sol mesmo, né? Tanto que a gente, a tarde assim, a gente não treina campo, né? Caramba! E o que você é do interior de São Paulo, que é quente, mas é, o negócio pega, então, né? É, aqui é, o sol pega um pouco mais que no Brasil ainda e o ar aqui também é muito quente. Na tua, tem um fogo, então, na tua camisa, é desse calor, então, né? Brincadeiras à parte, mas a coisa pega fogo aí, né? Até quando vai o campeonato? Porque você está hoje, agora, quase no fim do primeiro turno, né? Isso, falta duas rodadas para terminar o primeiro turno. Mas o campeonato dura o quê? Meio ano só, no fim das contas, ou não? Nem isso? É, o campeonato dura, começou em fevereiro, né? Cheguei aqui em fevereiro e acaba em, acho que no final, no meio, final de maio. Ah, é curtinho, é curtinho. É, dá março, abril, maio, entre três e quatro meses aí de campeonato, e aí no segundo semestre tem uma outra competição, né? Que é uma, uma copa que junta os mesmos times da primeira divisão, mas também com os times da segunda divisão. Ah, então, peraí, tem dez na primeira e tem outros times na segunda também. interessante. Aqui o futebol são duas divisões, a primeira divisão que eu estou disputando que é a KFC Elite, e aí depois da competição tem a segunda divisão, que provavelmente é, comece aí junto, mais ou menos junto com a outra competição que é a da Copa, né? Nossa, mas tem o quê? Tem dez times na segunda também? Não tem ideia? Provavelmente deve ser isso mesmo, mais ou menos umas dez times. Tem uns vinte de clube, por um lugar que tem menos de um milhão de habitantes, é bastante coisa até, né? É, o pessoal, igual eu comentei com você, o pessoal gosta bastante, né? O torcedor gosta bastante, até que no campo tem uma uma arquibancada não tão grande, mas que fica um pouco mais longe do campo e o pessoal fica tudo em volta do campo, ali em volta das placas mesmo, para assistir o jogo de perto. Agora, dá para ver a transmissão do jogo? Passa em algum lugar no fim das contas? Eu nunca consegui ver. A competição, não sei se nos jogos finais ou em jogos mais maiores vai ter transmissão pela FIFA, né? Ah, legal. Pelo que eu estava vendo no Google, talvez tenha, mas eles gravam aqui os jogos em câmera normal, mas só que eles não publicam. É, ou seja, dá para fazer o seu material também, mas depois dá para ver na FIFA que acho que o Dazoni transmitia, não lembro qual que era o site agora, tinha site que transmitia do mundo inteiro, mas aí foi comprado e no fim foi tudo para a FIFA. Acho que é o caso da Guiana, por exemplo, né? Pode ser que seja, que aconteceu isso, né? O que eu não sei se no Brasil acaba acontecendo, porque às vezes os direitos de transmissão é uma bagunça, mas dá para ver de qualquer forma, dá para baixar, dá para acabar entrando no site da FIFA e ver, então, né? Eu vou querer ver o time do jogo com o teu rival aí, pô, vai ser interessante. É, provavelmente esse jogo aqui, esse jogo é o maior clássico que tem aí, né? para eles aqui é quem ganhar esse jogo aí é praticamente o campeão da competição. Pô, então, em pouco tempo de repente a gente vê você já fazendo história torcendo para eu falar que o canal é pé quente aqui e uma dessas acaba abrindo portas em 2024 mesmo que você nem imaginava de repente no começo do ano, né? É, na verdade foi uma coisa que quando eu vim para cá foi uma questão de uma coisa de última hora não foi uma questão planejada de eles ficarem sondando ou esperar a proposta e ficar pensando e não, eles viram o meu material, né? O meu vídeo, né? Aí entraram em contato com a minha empresa, né? A FBR, a assessoria e aí conversou, acertou em questão de salário, em questão de bônus e de todas as coisas e aí conversei com o meu esposo, conversei com a minha família, falei que ia tentar essa oportunidade aí, né? Para conseguir aí, quem sabe aí, daqui a um tempo já estar em outros lugares. Sim, que poxa, uma dessas um tiro curtíssimo dá tão certo que pode mudar a vida totalmente, né? É, porque os lugares que eu tinha recebido proposta desde o meu primeiro ano no futebol profissional foi lugares totalmente diferentes, né? Já tinha recebido proposta do Japão, proposta do Catar, né? Quase fui para a Arábia, então compra coisas completamente diferentes e que não deram certo por umas coisas ou outras e aí aqui deu certo e estou aqui agora. Torcer para dar certo aí, a gente vai ver daqui a pouquinho esse vídeo está gravando no final de abril, devo divulgar no meio de maio, tomara que já lá já tenha uma perspectiva ainda mais clara do caminho que vai ser contra esse rival no fim das contas, mas que dê certo, né? Ah, eu acho que eu falei errado para você, né? Eu falei em maio ou final da competição, mas se está no primeiro turno como que vai terminar em maio? Não sei, você joga uma vez por semana ou você joga duas, três? Tem uns lugares que é louco, né? Acho que é julho, não é mais. Então tá, não vai arrebentar as tuas canelas tão rápidas. É julho, eu pensei no mês errado aí. Então sem tanta tensão, dá para gerenciar um pouquinho melhor o teu caso, você quer ver. É julho, é real, é julho. Não, tranquilo, pô. Obrigado demais, Gabriel Tiseu, que aqui é Tiseu, aí é o que? Gabriel Tiseu é Tiseu, como a gente conhece? Aqui acabou ficando Gabriel de Souza. De Souza? Porque é o último nome aí? Não, não sei, acho que é o mais fácil deles pronunciar, né? Porque também, como eles conhecem, fica perto, eles conhecem bastante jogador brasileiro, então fica Gabriel Jesus, Gabriel, né? com os nomes mais populares, então fica mais fácil para eles pronunciar. E para quem fala em inglês, pronunciar Tiseu não é óbvio, Então faz sentido falar do Souza, né? É, fica mais fácil o pronunciamento deles na hora de falar e de chamar, né? Então acho que Gabriel, aqui chamam Gabriel, mas no jogo, para anunciar antes da partida, fica Gabriel de Souza. Então que o Tiseu, o Gabriel de Souza, mande muito bem aí no futebol da Goiânia para a gente poder falar mais daqui para frente, que aqui em três anos e pouco de canal, já tive a felicidade de falar com tanta gente, contar tanta história e gente que desbravou e conseguiu abrir o mundo, cara. Então que seja só o começo, por mais que seja num país vizinho, que é nas poucas que a gente conhece, mas é vizinho, você possa ir muito longe daqui para frente. É, que seja feito, né? A vontade sempre de Deus, né? Deixo tudo nas mãos dele, que ele já tem o caminho traçado aí para a minha vida e para a vida de todos nós. Então, é isso, é batalhar, é não desistir que uma hora a recompensa vem. E quem sabe a gente possa fazer uma outra chamada aí mais perto do final da competição aí, que se Deus quiser se consagra campeão aí, já começa fazendo história aí em poucos, em poucos meses aqui na Goiânia, né? Tomara, tomara, assim eu torço, assim como eu já torço para um monte, quando começa a chegar ao meio do ano, já começa a contar uma audiência e falar, oh, não consegui fazer aquele papo lá, porque tem muito brasileiro pelo mundo, o pessoal não conhece e aqui é o lugar para divulgar esse pessoal que está desbravando o mundo, né, cara? Porque o Brasil tem muito mercado, mas não é um mercado nada fácil, não que fora do Brasil seja fácil, mas o mundo é grande também, então, poxa, quanto mais gente explorando ele, mais gente aqui no canal também, Gabriel. É, porque o Brasil é o país do futebol, né? Que a gente escuta falar muito, porque você vê jogadores brasileiros se destacando em qualquer lugar do mundo, né? No Suriname, você vê jogador brasileiro se destacando, na Europa, você vê, na Arábia, Malta, então, todos os países você vai ver que tem brasileiros fazendo história. e muitas das vezes como o futebol do Brasil a gente fala que é difícil, né, de permanecer, de lidar, então, a gente tenta elevar o nome do país aí, do Brasil, a mundo afora aí da melhor maneira possível, né? Sem dúvida, sem dúvida, é importante para manter a porta aberta e abrir para mais gente, que às vezes o inverso acontece também, infelizmente, né? Mas é bom não ter que sempre levar uma bandeira positiva. Aí entra a parte que eu falei para você de tentar revolucionar o futebol daqui, quem sabe abre portas para outros times também começar a fazer propósito para outros jogadores do Brasil para a competição, para a competição aqui também crescer em questão de visibilidade, né? De qualidade técnica, então, eu estou aqui tentando fazer história, Tentando revolucionar, e que possa ser vista por bons olhos, que possa dar tudo certo aí, que o futebol daqui cresça e que continue sendo bem visto. sim, que seja esse primeiro episódio dessa história aqui no canal, que nem te falou, portas abertas para um segundo papo esse ano, ou no próximo, enfim, ou no for, mas de qualquer forma agradeço demais com a assessoria por ter feito a ponte para a gente fazer esse primeiro papo aqui. Agradeço a você também pela oportunidade de falar com vocês, e estou muito feliz, está dando tudo certo, estou conseguindo me destacar, então, é isso aí, é batalhar, correr atrás, que vai dar tudo certo. Perfeito, então, grande abraço para ti, aguenta esse calor aí, e vamos que vamos, Tiziano. Abraço para você aí também, e que Deus abençoe sempre o seu trabalho, porque, como a gente que joga mostra muito, o seu trabalho é mostrar a gente também, né? Sim. Então, agradeço aí mesmo pela entrevista aí, pela live, e é isso aí, que a gente possa cada vez mais crescer aí na carreira aí. Fechado, então, para ti também, então, um grande abraço e até a próxima, Tiziano. Até a próxima, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau.